Então vamos para o Tô na Bronca, para depois a gente voltar com as informações. A Águas Cuiabá vem aqui, tira a medida e nada feito, até hoje. Aqui em Santo Terezinha 2. Santo Terezinha 2, Rua 5. E aqui é um perigo. Moto passa beirando, ônibus para cima da calçada, nada feito. Vê o que você pode fazer para a gente aí.